Você que nos acompanha pelo Facebook já sabe, domingo a partir das 8 da noite tem Camarote RP. E olha que o programa desse final de semana está imperdível, hein? Nós vamos falar de Libertadores da América, a chance dos brasileiros, classificação, os próximos confrontos. Tem também os gols que definiram os classificados para as quartas de final da UEFA Champions League, o Paulistão 2013. Você assiste ao Camarote RP pelos canais 14 UHF e 22 na NET e aqui pelo live stream. Camarote RP